Sra. Presidente, gostaria antes de mais de cumprimentar o Sr. Presidente Ter, que é nome do Grupo Parlamentar do PCP. Nós iniciámos as audições da Comissão de Ética no âmbito desta temática no dia 17 de fevereiro, portanto já passaram mais de dois meses, e esta Comissão tem um conjunto importante, creio eu, e volumoso de informação e de factos relativos à análise e à abordagem das questões da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A primeira questão que lhe gostaria de colocar, e muito diretamente, prende-se com se o entendimento, se o seu e da sua equipa, se tem o entendimento que perante uma tão grande solicitação de resposta aos problemas que têm sido colocados à ERC, se entende que tem os meios adequados e se a ERC tem hoje os meios adequados para responder a um conjunto de solicitações de regulação que têm sido alvo nos últimos tempos. Nós conhecemos e foi hoje aqui afirmado pelo Sr. Presidente, estudos que foram solicitados, pareceres, avaliações económicas de determinados grupos e determinadas participações cruzadas de análise, e portanto a minha questão é, se entende que um caminho para reforçar a regulação e o papel da ERC é dotar a ERC de mais meios materiais e humanos nesta linha, para dar resposta ao conjunto de solicitações que têm sido alvo. De acordo com o relatório da regulação da ERC de 2008, a quando da sua publicação e a quando da sua disponibilização na internet ainda não tinha sido possível, a quando, no segundo título da análise do setor, na análise económica do setor e na análise dos grupos económicos, havia dois grupos que ainda não tinham solicitado as informações, foi o grupo Controle Invest e o grupo Impala, e portanto, de acordo com o relatório da regulação, até ao dia 31 de maio de 2009 seria a data limite para a entrega dessas informações. A minha questão é se foi entregue à ERC as informações destes dois grupos e se entende que as informações que foram fornecidas à ERC podem, de alguma forma, contribuir para a caracterização mais coerente que foi feita no relatório da regulação dos outros grupos ou se, pelo contrário, aponta no outro caminho. E creio que o relatório da regulação de 2008, nomeadamente no setor e na análise dos grupos económicos, dá-nos uma importante informação sobre a questão da concentração. O PCP tem uma opinião que é pública e já várias vezes afirmada, que nos preocupamos com o facto da concentração dos órgãos, da propriedade dos órgãos da comunicação social em muito poucos grupos económicos, tem contribuído para a degradação não apenas da qualidade da informação, do pluralismo e da diversidade, mas também, de certa forma, tem contribuído e tem desenvolvido um papel de condicionamento da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. A questão que lhe colocava era, inclusive, de acordo com o número 4 do artigo 38 da Constituição, de que cabe ao Estado assegurar, e creio que a expressão é, a não concentração, se confrontando o artigo 38 da Constituição e o relatório da regulação da ERC, se entenda ou não que estamos perante um cenário de concentração da propriedade. A questão concreta relativamente a isso. Também já foi várias vezes afirmado pela ERC a importância de existir uma base de dados, tendo em conta a divulgação da transparência da propriedade da comunicação social. A questão que lhe coloco é se existam ou não alguns elementos que possam ser fornecidos a esta Comissão, tendo em conta esta base de dados, ou se ainda estamos noutra fase. Partindo para outra linha de questões, relativamente à suspensão, à decisão de suspensão do Jornal Nacional da TVI, a questão que lhe gostaria de colocar é se a ERC entende que foi ou não cometida uma ilegalidade. Sim ou não, houve uma decisão que cabia à luz da lei de imprensa exclusivamente à direcção de informação e, segundo informações que foram prestadas nesta Comissão, no âmbito destas audições pelo Sr. Jornalista João Maia Abreu, foi uma decisão de... foi afirmada que foi uma decisão de Sebriani e, portanto, foi o proprietário que decidiu e ele foi simplesmente informado da decisão de suspensão do Jornal Nacional e, portanto, se pode hoje afirmar, se está em condições de afirmar, se houve ou não, à luz da opinião da ERC, uma ilegalidade ou não. Terminaria já e a última questão que lhe gostaria de colocar é a ERC pediu esclarecimentos ao Jornal de Notícias sobre a questão da não publicação da crónica do jornalista Mário Crespo. A questão que lhe gostaria de colocar é se tem hoje elementos que nos possa disponibilizar sobre qual a justificação do Jornal de Notícias para a não publicação da crónica do Sr. Jornalista. Eu creio que nós ainda teremos uma segunda ronda, terei... não? Então pedia apenas só mais dois minutos, são duas questões muito rápidas. Eu pedia que fosse breve para concluir. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Que avaliação é que a ERC faz do cumprimento das deliberações que tem tomado, que a avaliação faz da aplicação ou da recomendação e tomada as medidas concretas por parte dos órgãos de explicação social. Eu creio que, se bem compreendi as suas afirmações, entendo que a degradação das condições de trabalho dos jornalistas, bem como das questões de financiamento por via da publicidade, têm contribuído, de alguma forma, como um condicionamento da liberdade de expressão e de imprensa, e queria que lhe perguntasse se de facto foi isto, se percebia bem e se entende de facto que isto acontece. A minha última questão prende-se com a aplicação do Estatuto do Jornalista. Já nos disse aqui que entende que é um elemento e que entende positivamente as alterações que foram procedidas, não apenas em relação ao artigo 12, mas também em relação ao artigo 11, que diz respeito aos direitos de autor, se entende que a alteração ao Estatuto do Jornalista não terá sido, de certa forma, na opinião do PCPE e, portanto, se me permite esta afirmação, se não entende que terá sido de forma negativa, lesiva para os direitos dos jornalistas, a questão dos direitos de autor e da possibilidade do grupo económico detentor do órgão de comunicação social de ter acesso e ter direito aos direitos de autor durante 30 dias por parte dos jornalistas. Obrigada e peço desculpa pelo tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.